Olá pessoal, que é Davi Almeida, sou gestor de recursos autorizado pela CVM. Quanto de dinheiro você vai ganhar mais e quanto menos risco você vai correr operando da forma que a gente opera aqui na janela de tempo que a gente opera aqui na Invest TV. É o que a gente vai ver nesse vídeo hoje. Você quer Invest TV? Fique ligado! Segue a gente lá no Insta e no Threads Invest Opções. A gente está falando sobre opções direto lá, falando sobre a volatilidade, mostrando como está o dia ali, as opções negociadas, o que está acontecendo. É fantástico, não deixa de seguir a gente lá. E aqui no Linktree, o primeiro link na descrição desse vídeo, você vai poder deixar seu nome na lista de espera do curso de opções da Invest TV. Vai sair o curso de opções nos Estados Unidos, como operar lá, está já no forno sendo produzido. Está ficando fantástico esse curso aí, passo a passo, como abrir a conta na corretora, como transferir o dinheiro, como você vai começar, como é a plataforma, passo a passo olhar, montar as estratégias, quanto vender, tudo passo a passo. E a gente vai estar junto, tirando as dúvidas. Aí vai ser disparado o melhor curso de opções nos Estados Unidos. Bom, vamos lá, né? Oscilação. Eu não costumo usar muito esse termo aqui no canal, né? Mas eu achei que ele define bem o que acontece quando a gente opera opções, quando a gente está vendido em opções. A oscilação é muito maior, né? Aqui a oscilação das opções, né? A oscilação ali no seu patrimônio. Quando você opera opções, ele é muito maior do que quando você opera ações, ó. Ações é menor. Então, se você está comprado em ações, o patrimônio vai oscilar de uma forma. Quando você começa a vender opções, né? Pelos critérios, as características de alavancagem que envolvem as opções, a oscilação do seu patrimônio fica maior. Então, você vai sim ganhar mais dinheiro com opções, tá? Mas você tem que estar preparado para uma oscilação maior. Bom, o que a gente aprendeu, né? Estudando aí o mercado. Que conforme o tempo vai passando, a oscilação aumenta. O que isso significa? Que conforme o exercício vai se aproximando, a oscilação vai aumentando, tá? Então, se você está vendido em opções mais próximas do vencimento, você tem que esperar uma oscilação maior ali do seu patrimônio, né? Do seu lucro, tá? Isso é chamado de risco gama, tá? O gama aumenta conforme o tempo vai passando, vai chegando mais próximo do exercício. Você precisa entender os detalhes do risco gama, tá? Isso daí pode deixar que a gente aqui da Invest TV sabe, entende como funciona. E é por isso que a gente já dá para você os parâmetros mastigados, tá? Ah, chegou com 21 dias. Depois dos 21 dias para o exercício é onde o risco gama aumenta demais. Você fica numa relação de muito risco para pouco retorno. É por isso que a gente maneja com 21 dias, tá? O que você precisa saber é isso. Não se preocupe em ficar entendendo os conceitos do gama, como ele influencia em detalhes, tá? Isso aí não é necessário para você ter sucesso, para você ser lucrativo operando opções. Você fica tempo, tempo de tela, tempo operando, né? Estudando, vendo aqui os nossos vídeos. Você vai ter bons resultados, tá? Você não precisa de saber todos os detalhes teóricos aí do Black & Shows e das opções. Então olha aqui, ó. Isso aqui é um Strangle no SPY no Delta 16, ó. P&L por trade. Lucro por operação, tá? P&L por trade, ó. Olha aqui esses pontinhos vermelhos, ó. Aqui, 30 dias aqui, a gente está falando de Trading Days, são dias úteis, tá? Ah, por que dias úteis? Porque quando você colocar dias corridos aqui, vai distorcer, porque no dia corrido, obviamente, que o seu lucro não vai variar, né? Num final de semana, num domingo, o seu lucro não vai variar. Então a gente pegou o Trading Days. Aqui estão 30, um pouquinho mais de 30, 30 dias, que seriam uns 45 dias corridos, tá? 45 dias corridos dá um pouco mais de 30 dias ali. E aqui, chegando aqui nos 15 dias úteis por exercício, que é o equivalente a 21 dias corridos, né? Então repara que o seu lucro, ó, como ele aumenta, ó. Olha como ele aumenta bastante. Chegou aqui, ó, essa linha tracejada branca, são os 15 dias úteis por exercício, ou 21 dias corridos. Repara que aqui, ó, o seu lucro, ó, como ele oscila mais, ó, tá vendo? Ele aumenta pouco, né? E oscila mais. Aqui é praticamente, ó, pouca oscilação, ó. É muito mais suave. Agora aqui já é uma oscilação muito maior, ó. Ó, a diferença é grande, tá vendo? Pra você ganhar um pouquinho, aqui você ganha pouco, né? E aqui, é, o seu, oscila muito, tá vendo? Oscila muito, é, o seu lucro, né? Então, ah, e por quê? Porque tá muito próximo do exercício, né? Às vezes você tá naquela opção ali, que ela tá fora do dinheiro e tal, tá lá com, você tá lucrando, de repente o mercado vai contra você, um dia ela já entra no dinheiro, já fica, é, mais próximo, você já entra no prejuízo, então a oscilação é grande, né? Tá vendo? Aqui fica difícil. Qual que é uma grande vantagem, né? De você evitar essa oscilação aqui, né? Além, obviamente, o seu lucro ser maior, né? Se você ficar vendido aqui, né? Nessa janela de tempo. Aqui, o grande problema, quando passa aqui dos 21 dias pro exercício, é que fica muito difícil de você manejar a operação, né? Ou você tá querendo zerar a delta, fazer manejo, tá vendido lá na call, ela tá sendo desafiada, você traz a put, você vende uma put ali mais perto do dinheiro, faz os manejos, os manejos que a gente vê aqui no canal, né? Que são os manejos que efetivamente funcionam, né? Testados, aí com backtest, com estudos, né? Os manejos aqui do canal. Fica difícil. Como que você prefere manejar? Aqui, ó? Nessa situação, ou aqui nessa situação? Como aqui é difícil de você fazer manejo, é muito difícil, cara, porque a opção tá lá, tá dentro do dinheiro. Você, putz, tá dentro do dinheiro, eu vou manejar, vou neutralizar a delta, daí no dia seguinte já sai do dinheiro. Então, essa oscilação aqui, porque fica difícil de manejar, né? Então, a grande vantagem de você estar nessa janela de tempo aqui, de 30 até 15 dias úteis, né? É que você consegue fazer, manejar muito mais fácil, né? Por isso que a gente sempre rola, né? Lá nos Trade Alerts, a gente sempre rola, e rolamos um monte de operação recentemente, nos 21 dias corridos, ou 15 dias úteis por exercício. Ó, aqui, ó, o desvio padrão do PNL, do lucro, né? Ó, ele tem aqui, ó, o lucro, esse pontinho vermelho, ó. Aqui, ó, tá vendo como ele fica mais, ó, você não lucra muito, ó, o lucro é muito, mas ó, o desvio padrão, o que é o desvio padrão do lucro? É a oscilação do lucro, né? Repara aqui, ó, aqui é a oscilação, tá vendo, ó, zero, né, de prejuízo, lucro, ó. Ó como a oscilação é menor aqui, ó. Agora, olha aqui, a oscilação é muito maior, ó. Né? Oscilação, você ganha pouco, né, ganha menos, e oscila mais ainda, né? Então, é difícil, né? É por isso que a gente faz isso daí, que rola e maneja com 21 dias corridos por exercício. Então, manejando com 21 dias por exercício, o que acontece? A gente reduz a incerteza do lucro, né? E você reduz também a magnitude dos eventos negativos, tá? Uma queda muito expressiva ali, quando você tá numa opção que falta pouco tempo pro exercício, ela já entra rápido no dinheiro, você não consegue manejar, não tem como você sair. A magnitude, ela te atrapalha demais quando você tá vendido muito próximo do exercício, tá? O que a gente entendeu já, é que você fazendo esse manejo com 21 dias, você reduz em cerca de 30% a oscilação do seu lucro, do resultado das suas operações. Então, vale a pena, sim, a gente reduzir essa oscilação, manejar e ser sempre lucrativo operando opções. Legal, pessoal? Gostaram do vídeo? Então, se você gostou, deixe seu curtir. Isso ajuda bastante a Invest TV a continuar postando esse tipo de conteúdo. Meu nome é Davi Almeida, esse aqui é Invest TV. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.